E aí mano, beleza cara, veio uma nova atualização do Slap Battles cara, e mano, olha essas coisas aqui mano, veio Daily Hell Art, tá ligado? E eu já peguei mano, o meu, tá ligado? Mas tipo, isso aqui não é tanto tapa cara, olha isso, tanto, pouco tapa? Pra mim né, mas pras pessoas que começam o jogo já é muito bom né mano? E bem, eu acho que veio uma nova luva, deixa eu ver aqui cara, que eu não tô muito atualizado nesse jogo, tá ligado? Olha, veio essa aqui, forno, potência 47, velocidade 17, habilidade tempo de cozimento, mas só vem para os... Eu preciso entrar aqui, meu Deus, que que é isso? Oxi, 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 não pera aí, deixa eu colocar, ah tá, é um forno né? Que que eu faço aqui? Oxi, 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 o cara entrou, oxi, oh, mano, o cara entrou no meu forno, meu Deus do céu, Eu entrei no forno também, ai socorro, não, 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 ah, muito doida, que que é isso cara? Você deixa um forno ali, aí a pessoa entra no, meu Deus, entrou duas pessoas ali, entrou duas pessoas, isso, entra mais, entra mais, isso, mano, olha o tanto de gente Olha, 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 meu Deus, nossa, meu Deus, sobrou nós três aqui, mano, que luva mais engraçada, mano, você entra no bagulho e ó, explode, Mano, essa animação ficou muito da hora, hein, nossa, sai daqui cara, sai daqui moleque, ah não, pela onde? Ah, as fotos, né, atualizou, veio uma nova luva, bem da hora até, mas, tá preu, mas, isso aqui tem muito, porque no feedback, cara, olha isso aqui, A pessoa entra no bagulho e ela voa no void, tá ligado, praticamente, oxi, o cara ativou o reverso ali, tá ligado, meu Deus, os caras tão voando, mano, Os caras tão voando praticamente, cara, não é possível uma coisa dessas, voando ao mesmo tempo, cara, eu explodi duas, ah não, pelo amor de Deus, para com isso, meu Deus do céu, Eu vou entrar todo mundo aqui, é, mano, sai, sai, para com isso, para com isso, cara, para com isso, não, 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 sai, sai, para com isso, não, 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 não tem que entrar no meu forno, mas, pelo, Oxi, 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 o que que aconteceu ali, mano? O que que aconteceu, meu Deus? Ah, não, ah, não, de novo, de novo isso, cara, não aguento mais, pelo, ah, não, sai, 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 toma, vai, vai, vem aqui, vem aqui, vem aqui, não, vem, vem logo, isso, toma, meu Deus do céu, explodi, isso, vaza daqui, vaza daqui, vaza, mano, essa, essa, essa luva, tem um problema, cara, essa hitbox, meu Deus, olha o tanto de gente, isso, entra todo mundo, entra todo mundo, entra todo mundo, vem, 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 vai ver a comunidade inteira, isso, 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 nossa, meu Deus do céu, saiu, saiu a comunidade inteira aqui, saiu a família inteira do forno, como que cabe a comunidade inteira nesse forno pequenininho aqui, sou maior que esse forno, fi, como que eu tô aqui, Oxi, meu Deus, não, não, sai, 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 meu Deus, mano, que luva mais da hora, né, cara, tipo, até no design dela, cara, que realmente é uma, é uma luva, ah, não, mano, vou explodir, vou ir no outro forno, não, 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 é, literalmente isso, sai, toma, vem aqui você, vem aqui, vem, ai, meu Deus do céu, quase que eu vou, quase que eu vou, isso, isso, vai no meu, vai no meu forno, vai, 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 vocês não, vocês não querem ir mesmo, né, são muito preguiçosos, vem aqui, vem aqui, ó, a, opa, moleque, acho que deu, hein, acho que deu certo, hein, eita, aí, vai explodir, hein, ó, 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 ixi, explodiu, explodiu, nossa, vai, nossa, morreu, meu Deus, eu tô vivo, eu tô vivo, tô vivo, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, banana humanoide, pronto, agora a banana virou cozinheira, ah, não, mano, não é possível, ah, cara, tô nem aí, mano, vou iniciar, cara, vou sair dessa droga, ai, pelo Deus do céu, os caras querem me matar mesmo de um forno, mano, explode, vem aqui, vem, ó, mano, ó, não, isso aqui tá bugado, isso aqui tá bugado, ó, não, isso aqui tá bugado, vou iniciar, vou iniciar, cara, posso ser covarde, qualquer segundo momento, mas, eu não quero virar cobaia de forno, Corrado, vamos todos, lutando em oração, ecânico, atos de pau, é o meu, não, tu não p когда-o o que sustento?